Antivibrador, você usa ou não usa? Por quê? Vamos conferir os benefícios ou não do uso dele. E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram? O Felipinho aqui falando na abertura. Hoje vamos falar sobre os benefícios e dar nossas opiniões, acima de tudo, né Fê? Sobre o antivibrador. Resolvemos fazer esse vídeo por conta que eu não consigo jogar de maneira alguma com o antivibrador e o Felipinho não consegue jogar de maneira alguma sem o antivibrador. Então a gente resolveu dar os nossos feedbacks e tentar ajudar o pessoal aqui, nossos inscritos, que também está nessa dúvida de tirar, colocar o antivibrador. Eu vou falar a minha opinião sobre o antivibrador e o Fê vai falar a opinião dele sobre esse instrumento que é usado por Djokovic e não é usado por Federer. E aí a gente fica nesse dilema, usar ou não usar? Mas antes de começar o vídeo aqui, Fê, vamos pedir para a galera se inscrever aqui no YouTube. A gente está quase beirando os meus inscritos. Na verdade, falta um pouquinho só, pedir para a galera se inscrever aqui, compartilhar com os amigos, ajuda a gente, que é muito importante para a gente e para vocês, que vão ganhar muito com a nossa... Verdade! ...crescida no YouTube, né? Então, se inscreva aqui e também siga a gente lá no arroba canalbaloeiros, que dá tudo de informação lá no nosso Instagram. Mas, Fê, vamos parar de demagogia e vamos dar a nossa opinião. Basicamente, esse vídeo é sobre a nossa opinião. Eu vou falar uma coisinha técnica ou outra, mas não tem muito, é muito de feeling o antivibrador. Começa você dando a sua opinião, o porquê que você gosta de usar um antivibrador, ou se quer somente um ato seu, ou como é que é? É, primeiramente, muito obrigado para quem está assistindo mais um vídeo aqui, nossa, Nabel. É, cara, eu... Como eu sempre joguei com uma raquete só, eu fui, lógico, mudando os modelos, né, ao longo dos anos. Eu sempre joguei com a Ero, que dava bola lá. É muita bola, né? Ela solta muita bola e, cara, ela especificamente, se você joga sem antivibrador, cara, ela vibra muito. Eu não sei se a espessura da raquete, ela vai acabar influenciando no quanto a raquete vai vibrar sem ou com a presença de antivibrador, mas a babola, ela costuma ter uma espessura maior que em raquetes como o Wilson, por exemplo. Então, eu nunca consegui jogar sem, cara. Assim, nunca me incomodou que tem muitos deles que falam a questão do cotovelo, né, Leo? É, cara, assim, a gente não vai ter, eu consegui passar pra vocês, em passamento médico, com estudos, se afeta ou não, mas, pô, eu acho que todo mundo conhece alguém que sofre de lesão de cotovelo jogando tênis e afirma que antivibrador diminui a dor ou alguma coisa parecida. Da minha parte, desde quando eu comecei a jogar tênis lá com 6, 7 anos, eu uso o antivibrador na raquete e, cara, às vezes até pode ser uma mania, que hábito, né, que eu criei... E até que ele é feito placebo, né, Fê? De você achar que tá protegendo, né, de você ter esse time, você acreditar nisso aí. É isso que eu queria falar, cara. Um hábito eu criei mais de 10 anos, 15 anos jogando. Da mesma forma, a hora que você vai mudar, com certeza você sente mais, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, que é da prevenção da vibração, né, isso daí. A gente vê muitos amadores alegando isso daí, né, ele acha que vibra muito. Concordo bastante com você em termos que tem raquetes que vibram mais do que outras raquetes que são mais firmes, que nem eu sempre, já diferente do Fê, tive o hábito de jogar com raquete perfeição fino, raquete mais dura, que não soltava tanta bola, então, uma raquete de impacto mais seco. É diferente do Fê, que jogou com raquete mais larga o perfil, que a gente até já falou no vídeo aqui, né, recentemente, tá aqui no card, a diferença de espessura de raquete. Então, isso daí pode ser um fator pra ser levado em conta, que o Fê falou que sentia um pouquinho mais de estabilidade com esse antivibrador, que dava um pouquinho mais de firmeza nessa raquete, que soltava mais e acabava vibrando, consequentemente, um pouquinho mais. Eu vou falar, Fê, a minha opinião. Eu acho que o antivibrador, ele perde um pouquinho o touch, perde um pouquinho o feeling com a bola. Sempre que eu coloco o antivibrador, eu sinto a bola muito seca na raquete, eu não sinto a bola encaixando bem, eu não sinto a bola espirrando como que eu gosto de sentir ela sem o antivibrador. Então, eu joguei um tempo de juvenil, tentei jogar, logo meu pai começou nos torneios, ele disse, ah, joga o antivibrador pra gente fazer o teste, mas logo acabei parando de jogar, joguei acho que só um ano, de 12 pra 13, algo assim, e depois acabei acostumando muito o seu antivibrador. E pra mim, eu prefiro muito mais sentir um pouquinho mais a vibração, mas ter esse retorno do feeling com a bola, do que ficar esse impacto seco. Eu acho que a gente não consegue sentir muito, não consegue ver a pegada que a bola sai da nossa raquete. Por isso, eu não consigo jogar com o antivibrador. Vários alunos meus me perguntam o que eu recomendo, eu costumo falar que é muito uma coisa peculiar do feeling de cada um. A gente fala quando é questão assim, né? Não tem certo. Exatamente, não tem certo. O certo é o que faz o que você se sente bem na quadra. É o que você encaixa melhor, né? O que você consegue um pouquinho mais de segurança jogando. Basta ver que o Federer não usa. O Nadal usou um tempo, agora não sei se ele tá usando ou não. Pergunta. Eu acho. Tem que ver isso daí. Deixa nos comentários se você sabe se o Nadal usa ou não. Mas o Djokovic eu sei que ele usa, que tem até um login dele lá. Então isso daí é muito pessoal, mas a minha opinião acho que atrapalha um pouquinho o feeling da bola. Um pouquinho na hora do impacto com a bola. Mas também respeito e não julgo o que ele usa. É da opinião de cada um. Tem muitos jogadores de circuito pro que não conseguem jogar assim. Tirando também aquele amador que perde o antivibrador, né? Cara, isso que eu falo. Uma vez eu perdi no meio do jogo, cara. Depois não consegue achar mais, não com reserva. É, de graça a Deus eu tinha um na minha raquete reserva. Mas assim, eu joguei, acho que era o último ponto, tava 40-0 ou 0-40 e eu acabei com o game perdido na minha cabeça. Minha bela cabeça, achei que eu ia perder o game já. E acabei jogando o ponto assim, cara, assim, parece que fica na mente, fica martelando, você não consegue concentrar o ponto direito. É, porque na verdade, você não tá acostumado com o antivibrador, pode dar esse impacto mais seco na hora que perde o antivibrador. Agora que tira o antivibrador, a raquete parece que é muito diferente, entendeu? Então assim, eu entendo quem tá acostumado a jogar, por isso que é legal, galera. É uma dica, a principal dica do vídeo, acho que na verdade, né? Que o vídeo foi mais sobre a nossa opinião. Mas a principal dica, sempre tenha o antivibrador reserva. Sempre tenha lá na sua raqueteira, sempre tenha uma em cada raquete pra evitar esses transtornos lá no jogo e você meio que perder o jogo. É aquela famosa frase, né, Fê? O material não ganha o jogo. E dica de saibreira, hein? Pega um colorido, um azulzão, um verde, que aí você vai pegar o vermelho, o laranja, perdendo o saibre, tchau. Exatamente. De cima de pingando, já é. Exatamente. E a galera também manda lá no Instagram alguma marca. A gente vê sempre o do Sampras, né? Por tradição, eu joguei com ele, achei ele bem firme, mas hoje tem vários antivibradores, porque eu não gosto muito de tirar de cobrinha. Eu particularmente, é ruim na hora de acordar, tem que ficar tirando, colocando, e eu acho que não é um antivibrador que passa realmente uma segurança em conta da vibração. Mas o do Sampras, o da Red, vamos lá, são marcas aí legais e que devem ter um antivibrador legal para indicar para o pessoal aí. Bom, galera, eu estou curioso para saber dos nossos inscritos, dos nossos seguidores, o que eles acham sobre o antivibrador. Usa, não usa? Por quê? Deixa aqui para a gente. Conta para a gente o que a gente quer saber. Deixa aqui nos comentários se você sugere que o tenista, amador ou profissional, até use antivibrador ou não. Mas, Fê, vamos já encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito nessa dúvida. Vamos deixar os nossos seguidores escolherem o que é melhor para eles ou não. E aguardem, galera, que tem muito vídeo novo vindo aqui. A gente já está finalizando o ano. Então, ano que vem vai ter muitas novidades. Vamos voltar de vez com as entrevistas, com as resenhas. Vai ter muitos jogadores, atletas de fora do tênis aqui vindo fazer entrevistas com a gente. Então, aguardem que está muito legal esse final de ano nosso. Beleza? Até a próxima e fique aqui com a gente. Valeu.